Bárbara Parada responde às críticas de Severiano, foi um bocado incoerente. Os concorrentes do Big Brother foram confrontados com as opiniões dos ex-colegas durante a gala deste domingo, 18. Depois de ter arrasado o rival Miguel Vicente, Catarina Severiano apontou baterias contra Bárbara Parada. Sabe muito bem aquilo que está a fazer dentro do jogo desde o início, no entanto neste momento nós não vemos Bárbara. A Bárbara desapareceu e passou a ser só a Barbie do Miguel, disse. Tenho que me rir. Porque achei piada aos comentários. Achei piada a Catarina ter chamado machista ao Miguel e depois diz que eu sou uma mulher que depende de um homem. Foi um bocado incoerente, mas tudo bem, respondeu a namorada de Miguel Vicente. A Nortanha defendeu que o Algarvio não é machista nem ela é dependente dele.